Vida Se eu devolver O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não brincar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque água moda serve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma A favorita Vida Seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Tô torcendo pra gente Não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque água moda serve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça ou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça ou amar pra porra ou porra nenhuma E se eu tivesse te beijado mais, escutado mais, prestado atenção em seus sinais Não estaria no cantor da sala, te assistindo arrumar as mãos Se eu tivesse te levado pra jantar, só nós dois ter um tempo pra viajar Iria pra Paris, eu, você e essa mesma mala Pausa e o tempo Não vou perder o amor da minha vida pra arrependimento Lembra do corpo suado dentro do meu abraço, olho no olho? Você lembra dos dias difíceis? Aqui nessa casa te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance, você vai voltar pra mim Lembra do corpo suado dentro do meu abraço, olho no olho? Você lembra dos dias difíceis? Aqui nessa casa te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance, você vai voltar pra mim Ei, tá legal do cara, a favorita Se eu tivesse te beijado mais, escutado mais, prestado atenção em seus sinais Não estaria no cantor da sala, te assistindo arrumar as mãos Se eu tivesse te levado pra jantar, só nós dois ter um tempo pra viajar E a pra Paris, eu, você e essa mesma mala Pausa e o tempo Não vou perder o amor da minha vida pra arrependimento Lembra do corpo suado dentro do meu abraço, olho no olho? Você lembra dos dias difíceis? Aqui nessa casa te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance, você vai voltar pra mim Lembra do corpo suado dentro do meu abraço, olho no olho? Você lembra dos dias difíceis? Aqui nessa casa te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance, você vai voltar pra mim Você já foi dia a ser nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e diz Fala agora com ela na minha frente Se tem um porcento de chance, você vai voltar pra mim Me perder Aí não teve o que fazer Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mais um porcento de chance, você vai voltar pra mim Mais um porcento de chance, você vai voltar pra mim Mais um porcento de chance, você vai voltar pra mim Mais um porcento de chance, você vai voltar pra mim Mais um porcento de chance, você vai voltar pra mim Essa aqui, da nossa cantora Que eu postei lá no Instagram, meu filho Viralizou de um jeito Vamos ver se aqui vocês conhecem Essa da Nora Marques Pra todo mundo você fala Que eu já sou passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto É o contrário Diz pros amigos que eu Fui o seu maior erro Mas ao falar isso com a minha mãe Eu quero ver você Suas fotos chorando Pedindo pra voltar Dizendo eu te amo Vem assim Fala que não ama Mas é que me chama Fala que me odeia Mas é minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas diga pra errar Gostoso toda madrugada Fala que não ama Mas é que me chama Fala que me odeia Mas é minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errada Gostoso toda madrugada Fala que ela se chama Moara Marques Como fala Santos E pra todo mundo você fala Que eu já sou passado Oh, mentira! Eu te descuso aqui, você e eu Fui o seu pai, oh, meu Mas vou falar isso com a rica, não Eu quero ver boçar Suas fotos chorando Pedindo pra voltar Dizendo eu Isso ninguém posta, né? Ai! E fala que não ama, mas a mim me chama Fala que me odeia, mas é minha calma Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errada, eu sou... Fala que não ama, mas a mim me chama Fala que me odeia, mas é minha calma Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errada, eu sou do pôr da madrugada Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora Te mandei embora pensando Quem é louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Escrevi, te amo e desisti de enviar Confesso Confesso sem você Confesso sem você Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós Eu não sei Quem é louco entre nós Sonho de amor Rafaela Santos A favorita Sabe quando a saudade aperta o coração E bate uma tristeza mais que solidão E tento esquecer mas não tem solução Tem que tentar esquecer a vida é assim Cair uma mulher Cair uma mulher Jorando-se infeliz Depois que percebeu Quer vir atrás de mim O mim é não poder te ter Olhar pra cama e não te ver Já que tudo lembra você O que eu faço pra te esquecer Apague Apague As mensagens que eu mandei Delete agora Se vier me procurar Te mando embora Porque a saudade Não traz ninguém Não traz ninguém de volta Não traz ninguém de volta Sabe quando a saudade aperta o coração E bate uma tristeza mais que solidão E tento esquecer Mas não tem solução Tem que tentar esquecer a vida é assim Cair uma mulher Jorando-se infeliz Depois que percebeu Quer vir atrás de mim O mim é não poder te ter Olhar pra cama e não te ver Já que tudo lembra você O que eu faço pra te esquecer Apague As mensagens que eu mandei Delete agora Se vier me procurar Se vier me procurar Te mando embora Porque a saudade Apague As mensagens que eu mandei Delete agora Se vier me procurar Te mando embora Porque a saudade Porque a saudade Não traz ninguém de volta Idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota Ela tava Ela tava na sua Vacilão Você jogou a sorte De fora Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Tão linda Não tem volta Não tem volta Não tem volta Eu sou ex-delo Tão linda Atual Idiota Eu sou ex-delo Ai Livre pra voar Tão linda Tão linda Que eu perdi Eu perdi Eu perdi Na minha vida Não tem volta Eu sou ex-delo Atual Idiota Não tem volta Eu sou ex-delo Atual Idiota Eu sou ex-delo 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 O mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não tem nosso bem Eu me deixe quei Por nós dois odeio Eu e você Contra o mundo Eu invento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não tem nosso bem Eu me deixe quei Por nós dois odeio Eu e você Eu e você Contra o mundo Eu invento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Era pra você me amar Mas só me fez chorar Eu aprendi a desgostar de ti O sentimento acabou Adeus àquele amor Já superei Não vou mais me iludir E agora vem dizer que se arrependeu Você me deu Você me tinha nas tuas mãos E me perdeu E quando eu te amei Você só me usou Era até o meu coração Era até o meu coração E não cuidou Era pra você me amar Era pra você me amar Mas só me fez chorar Só me fez chorar E eu aprendi a desgostar de ti O sentimento Eu te amei Eu te amei Você só me usou Era até o meu coração Era até o meu coração E não cuidou Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na E quando eu te amei, você só me usou Era teu meu coração e não cuidou E quando eu te amei, você só me usou Era teu meu coração e não cuidou Te via com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não voltei, não resisti Quando menos esperava o seu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar E chamando pra deitar E morrendo de saudades Encontrei no meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Entreguei de novo a mais quem diria É o amor É o amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Outra vez com a solidão É o amor É o momento que a vida Que a vida me remete a nós Nossos lábios se completam De um jeito tão perfeito Que eu guardo em mim Hoje vejo o fim Eu entendo Entendo que Vou te amar Chega para quem merece Ter um dia bom também Irracional Dizer que quero te ver Mais feliz nos braços de outro alguém Eu sofro ao te ver Arrogante mas precisa Distante pra você olhar Pra trás e perceber Eu sou eu Sou eu O teu ponto seguro Do seu coração o dono Sou eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso A meu Seu ponto seguro Do seu coração o dono Sou eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso É meu Só meu Vou te amar Chega para quem merece Ter um dia bom também Irracional Dizer que quero te ver Mais feliz nos braços de outro alguém Eu sofro ao te ver Arrogante mas precisa Distante pra você olhar Pra trás e perceber Eu sou eu Sou eu Eu sou eu O seu ponto seguro Do seu coração Do seu coração o dono Sou eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso É meu Só meu Só meu Só meu Um abraço mais sincero 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 Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que for inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo E lavou a fronha só pra sair o meu cheiro Apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita vem Mostra que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Mostra que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Mostra que não quer meu toque Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo postar que não me ama A favorita Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que for inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo E lavou a fronha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita vem Mostra que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Mostra que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Mostra que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Mostra que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Mostra que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Não quer meu corpo Quando tiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Gostar que não me ama Rafaela Santos O teu próximo amor Não tem culpa do anterior Nem dos problemas que ele te causou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Teu culpa não Pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ela Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não Pra esse problema eu sou a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ela Eu não sou ela que te machucou Eu não sou ela que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ela Eu não sou ela que te machucou Eu não sou ela que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Esquece tudo o que passou Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo O que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo O que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Eu voltaria e apagaria tudo O que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Nossa, eu nem sei por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, cita aqui Não é fácil pra mim também sentir A flor muda de cor vira a capim Mas acabou enquanto Eu nunca fui tanto Mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo isso aos prantos Mas não dá pra negar que o povo virou brasa Desesperador Mas é melhor o fim Pra não ter mais dor Eu vou ter que partir Quem, quem? Quem, quem? Eu tô indo embora por nós dois Quem assume o risco dessa vez Puta que pariu Dessa vez sou eu Nossa, eu nem sei por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, cita aqui Não é fácil pra mim também sentir A flor muda de cor vira a capim Mas acabou enquanto Eu nunca fui tanto Mas eu tinha vontade de Falo isso aos prantos Desesperador Mas é melhor Morrer Pra não ter mais dor Eu vou ter que partir Pode pôr alguém no meu lugar Quem tá decidido dessa vez Sou eu Sei que isso vai doer depois Sou eu Dessa vez Sou eu Quero ver se vocês sabem essa Já falou tantas vezes que ia mudar Pois a mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor E é com o coração partido Que hoje eu tô de partida Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez da minha vida Traz bebida que eu vou Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você Mas vai ser bem pior se eu voltar Obrigada, meu amor Vai, beguinha Tu é tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Pois a mão no fogo De tanto apostar nesse amor Eu já vi que se fixa E é com o coração partido Que hoje eu tô de partida Que eu vou sofrer Vou te arrancar de vez da minha vida Traz um café que eu vou precisar Vai doer, vou te arrancar de vez da minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você Mas vai ser bem pior se eu voltar Tá ruim sem você Tá ruim sem você Mas vai ser bem pior se eu voltar O bregão da porra Rafaela Santos Rafaela Santos Pra eu não ficar mal Não vem tentar Segura minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere Se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar com suas reguladas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto, ponto final E você disse que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar Segura minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar com suas reguladas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Sabe quando a saudade aperta o coração E bate uma tristeza E bate uma tristeza Mas que solidão E tento esquecer Mas não tem solução Tem que tentar esquecer a vida Eu não tô pronta Sim, trair uma mulher Jurando-se feliz Depois que percebeu Que é vir atrás de mim Ruim é não poder te ter Olhar pra cama e não te ver Já que tudo lembra você O que eu faço pra te esquecer Apague as mensagens que eu mandei, delete agora Se vier me procurar, te mando embora Porque a saudade Não traz ninguém de volta Sabe quando a saudade aperta o coração E bate uma tristeza, mas que solidão E tento esquecer, mas não tem solução Tem que tentar esquecer a vida em si Traí uma mulher jurando ser feliz Depois que percebeu que é vir atrás de mim Ruim é não poder te ter Olhar pra cama e não te ver Já que tudo lembra você O que eu faço pra se esquecer Apague as mensagens que eu mandei, delete agora Se vier me procurar, te mando embora Porque a saudade Não traz ninguém de volta